Já pensou? Você está no Egito e ter a oportunidade de contemplar as águas translúcidas do Mar Vermelho e fazer um passeio totalmente diferente do habitual que é mergulhar de submarino e viver uma experiência única ali de pertinho vendo os peixinhos e sair gente do passeio totalmente radiante? Então, nós fizemos tudo isso e vocês vêm com a gente nessa jornada! E onde a gente está hoje em Púbia? No submarino, minha gente! No submarino em Urgada, no Egito! Gente, só tem 12 submarinos recreativos no mundo e a gente está em um deles! Eu sou o Hazy e você está no Morar na Gringa! E a nossa aventura começou aqui, saindo aqui da porta de casa e nós estamos aqui em Urgada, no Egito! Então, daqui a pouquinho nós vamos chegar lá nesse submarino! Ó gente, só para você dar uma olhadinha aqui, dar um look aqui na rua, esse lugar aqui parece um canteiro de obra, cara! Tudo aqui está em construção, é um bairro que está começando a evoluir, não tem asfalto, é tudo chão de terra batido e é assim, se você olhar para lá, é mais engraçado ainda, tem um comércio ali e o resto é tudo, tudo, tudo construção! Tudo construção! Mas, é interessante né? Como muita cidade e praia que também tem no Brasil, você vê ali que, sabe, também as instalações são mais rústicas né? É, não é uma coisa igual de centro, né, de cidade! Ó, está vendo? Tem uma farmácia aqui, ó! E é interessante esse passeio, porque eles vêm buscar a gente, sabe, onde a gente estiver no nosso hotel! Como a gente não está no hotel, a gente está aí numa, numa, numa casa de AirBnB, então, a gente marcou na frente de um hospital aqui, que é um ponto de referência! Olha só que legal, ó! Mais um canteiro de obra aqui, ó! Gente, tudo isso daqui, isso é Egito! Egito não tem só pirâmide não, ó! Tem obra, obra pra caramba! Tudo pra lá, obra, 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 obra! Ó, aí você tem, às vezes, uns hotéis bonitos pra cá e tal! Mas tudo que a gente vê nessa cidade aqui de Urgada, aqui, é tudo construção! Assim, pra quem está pensando em investimento, sei lá, pra daqui uns 40 anos, isso daqui vai, acho que, dar uma valorizada legal, viu! Agora é uma cidade que está em puro desenvolvimento! E é interessante, porque eles têm, é, essas praias que eles têm, sabe, são lindíssimas, né? Tá vendo ali atrás, ó, o que é que está escrito lá? Isso aqui é um hospital! E aí, é legal, tudo em árabe, né, gente? A gente está num país árabe, tá tudo em árabe! E a van chegou pra nos pegar, e o bom dessa van é que ela tinha ar-condicionado, e tava um calor, gente, e o ar-condicionado, assim, quebrou o maior agalhão! E ao longo do caminho, nós também fizemos outras paradas pra pegar outros passageiros, até que a gente chegou lá ao local do passeio! Vamos gravar o nosso ônibus pra gente poder voltar, né, nosso bicicleta pra gente voltar pro lugar certo, né? Qual é o hotel? Qual é o hotel? Qual é o hotel? Minha casa! Minha casa! O hospital? Sim, sim! Ok, ok! Você está aqui? Obrigado! Pelo que eu entendi, a gente só tem que cantar aqui, a gente tem que sentar, eles deram pra gente uns, um negócio pra pôr no pescoço e uns tickets. Vamos lá, esperar o submarino chegar, ele não deve chegar aqui, aqui a gente já tá na areia, tá vendo? Olha só! Então já é, o chão aqui já tem areia, e tem o porto aqui já, né, então acho que estamos perto. Um lugarzinho gostoso, uma sombra boa. Gente, e a gente nem começou ainda a primavera, tá acabando o inverno agora, hein! Aqui já é quente pra cacete! É deserto, né gente? A gente tá no Egito, né? Gente, e que cor de água maravilhosa que é essa! Meu Deus, toda vez que eu vejo assim, eu quase que nem acredito de tão bonita que ela é! E essa, gente, é a embarcação que vai levar a gente pro passeio. E o engraçado é que a gente olhando de longe não parecia ser tão grande quanto ela é. São dois andares e tem ali uma parte ainda interna. Olá! Brasil! Olá! Tudo bem? Olá! Ok? Vamos pra cima! Olá! Olá! Bonito aqui, hein! Olá! 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 Que delícia! Olha ali! Olha a poltrona do Capitão! Aqui, ó! E ali ele vai pilotar aqui o nosso barquinho até a gente chegar, talvez, até essa área aí, que eu não sei onde é que é, né? Que vai ter o submarino. Mas é bonito! Vamos sentar na cadeirinha e esperar o passeio começar. Meu nome é Maria, muito prazer! Em 30 minutos vamos chegar na plataforma. E muito importante, vamos estar 30 minutos no submarino e quase a 25 metros de profundidade. E a recepção, gente, da tripulação foi, assim, sensacional. A galera super animada, perguntou de onde nós éramos, brincou com a gente, arranharam ali algumas frases em português. Nós ficamos, assim, muito bem acolhidos. Nós estávamos ali no pavimento de cima, né, no segundo andar, digamos assim. E agora ali a gente desceu pra parte de baixo do navio, ou do iate. Gente, eu vim toda coberta! E o pessoal aqui só no shortinho! Esse lugar aqui é lindo demais, hein? Nossa! Que marzão bonito! Cara, a cor dessa água é muito top! Nossa! Muito top! Olha! Que lindo! Esse lugar! Meu Deus! Só agradecer! Só agradecer! Só agradecer! Tem uma parte interna aqui do navio, legal! E essa parte aqui, ela é bem ampla. Tem aqui um bar express, pra você comprar um salgadinho, um refrigerante. E também tem uns janelões bem grandões, pra você ficar ali curtindo o passeio, dando aquela visualizada no mar. E o mar todo coloridão! Azul mais escuro, e azul bem claro! Meu Deus, gente! Que visão maravilhosa! E a aventura aqui funciona da seguinte forma. Então, onde eu mostrei ali pra vocês, aquela plataforma no meio do mar. O submarino tá lá, né? Tá tracado lá, então a gente vai entrar lá e ele vai afundar. Entendeu? A partir de lá. Ele não sai do porto, não. Sai do meio do mar. Chegamos na plataforma, gente! Nesta hora, nossa, tanto Raze quanto eu, estávamos assim, eufóricos. Fora que no nosso passeio, haviam bastante famílias também com as crianças. Que estavam assim, iguaizinhos a nós, dando pulos de alegria. Aqui o pessoal já foi falando pra gente que era pra gente seguir reto. Porque a gente já pudesse, então, adentrar dentro do submarino. Aqui esse senhor, ele confere ali o número do nosso lugar, né? Que a gente vai ficar lá dentro. E ajuda a gente a entrar aqui nessa parte do lado de fora do submarino e vai guiando a gente. Aqui eu peguei a câmera pra filmar o Raze entrando. Nossa, eu nem acreditava que ia acontecer o passeio nessa hora. Aqui o senhor viu que eu estava filmando o Raze e ele foi super solícito e perguntou se eu gostaria que ele me filmasse. E eu disse, claro que sim, muito obrigada. E ele me filmou. Aí, depois que ele me filmou que eu ainda estava descendo, eu peguei a câmera e a gente continuou lá pra dentro. E foi muito, muito legal esse momento. Cara, aqui dentro é muito legal. Tem um cheiro diferente, né? Um cheiro estranho. Vou parar aqui, peraí. É interessante ficar aqui dentro, que ele já tem um balancinho. Ele já está fazendo assim. Não, é legal, é legal. A sensação de estar dentro de um casco todo fechado. É, é, é boa. Os motores ali. Daqui a pouco a gente vai ligar. Vamos ver se eu posso ir acompanhar isso pra vocês. Olha, tem uma placa aqui que diz que a gente não pode ir ali, passar pra aquela área, né? Mas filmar eu posso. Cara, o que mais impressiona aqui é que eu acho que o cheiro, cara. Aqui dentro é muito estranho. Tô sentindo um cheiro assim que eu nunca senti, assim. Não sei se é alguma coisa de limpeza e tal, mas é diferente. Mas eu acho que é cheiro de máquina. Sabe casa de máquina? Ah, pode ser. É, pode ser sim. Não é tão apertado como eu imaginava, ó. Isso aqui é o teto, ó. Mas eu achei que era uma coisa mais apertadinha. Mas ela, assim, é bem aberta, né? Dá pra ficar de teto assim. E se você ainda não é inscrito nesse canal, tá vendo? E você tá perdendo? É só se inscreve pra não perder essas aventuras que o morar na mídia tá fazendo assim. E aqui é embaixo da plataforma que tem toda essa... Essa é alga? É alga, né? Grudada ali. E os peixinhos tão comendo ali. E ele tem uma câmera aqui, bem na frente de cada pessoa. Não entendi bem pra que que serve, mas ela filma lá o lado de fora. Entendeu? Ah, ela filma lá o lado de fora. Como a gente tá na superfície ainda, não faz diferença. Mas quando a gente estiver lá no fundo, vai fazer. Eu acho que ele vai mostrar a frente conforme o submarino vai indo. Agora entendi. Porque ali é uma saída de ar, né? Ar frio, né? Ar condicionado. Porque aqui dentro acho que vai ficar babado daqui a pouco. E como eu falei, a gente nem entrou ainda no verão, na primavera, nada. Ainda tá no inverno. E já tá esse calor arrebentando aqui. Com muitos anos. Gente, imagina no ano perco mesmo. Vamos andar aqui com cheirão quente. Agostão, né? Agosto. Pega quase. Selados. Agora nós vamos descer mesmo. Imagina Rubens, se ele não fecha direito, ali começa a entrar água. Nossa senhora, desespero. Desespero. Começa a afundar e a água subindo. Olha que interessante. Praticamente é uma janela pra cada duas pessoas. Só que a gente recebeu um número ali que a gente ficou meio numa metade. E aí o rapaz que tá ao lado, ele ficou com a família dele. Então ele tá mais pra lá e sobrou uma janela praticamente pra mim, sozinho. E a Rubens tá ali dividindo uma janela pra pessoa ao lado. E olha só que engraçado. Olha aí na porta da filmagem. A gente tá tudo azul. Gente, é o marzinho ainda super raro, sabe? Você viu ali a superfície. E agora aqui a gente já tá praticamente no fundo. Acho que ele realmente não vai, né? Por ser recreativo, ele não vai muito fundo, né? Pra ficar mesmo nessa região aqui, né? É... E eu acho que agora eles vão começar a levar a gente pra uma área onde tem mais peixinhos, né? Sim, corais, ok? Corais, é. Agora a gente chegou a encostar no chão, ó. E o submarino tá super inclinado. A gente tá quase em pé aqui. Diferente, gente. Uma sensação estranha. Olha aqui, ó. A escadinha. Fica aqui, ó. A escotilha, né? Pra saída. Agora vou voltar pro meu lugar aqui. E já começamos a ver alguns peixinhos aqui, gente. E do nada também vimos um mergulhador. Isso é o show a parte, né? Os mergulhadores agora ali. E o barulho do sonar, que legal. E aqui já tinham juntado bastante peixinhos e o mergulhador também tirou fotografias nossas que estamos por dentro ali do submarino. Se eu não me engano, a gente afunda até 20 metros. Gente, 20 metros é bastante até, se você for ver, né? Tem uns 20 metros, né? Ainda mais com o submarino desse aqui, que é legal. A gente tá no... Mesmo no pundinho do mar, né? Um monte de coisa, cara. Um monte de tralha dentro do mar. Eu nunca mergulhei, pra falar a verdade, né? Eu nunca tinha visto isso. E ver ao vivo é diferente, sabe? Dá uma paz, sabe? Porque aqui não tem barulho nenhum, sabe? É bem tranquilo. Ai, gente. Olha, só alegria. Só alegria. Eu não esperava que o passeio fosse ser assim. Então, com certeza. Então, ó. Então, legal. Aqui dá pra ver bem quando o mergulhador joga bastante isca de peixe, atraindo todas essas outras espécies de peixinhos pra que possam ficar bem de frente ali com o nosso vidro do submarino. E foi engraçado porque, neste momento, todos que estavam ali ficaram super contentes. As crianças sorriam bastante e nós também. Foi mesmo muito, muito engraçado. E aqui, observem bem pra vocês perceberem o que é isso daqui. Será que aquilo é um baú de tesouro? Não! Achamos tesouro, hein? O garoto! Sua boca tá muito engraçada. Tá roxa? O tesouro de lugar daqui, ó. E olhando assim pela câmera, a gente não consegue captar muito bem o tamanho da beleza desse lugar. porque, assim, ao vivo, ali no submarino, foi algo, assim, único, gente. E, assim, nossa, sem palavras, sem palavras. A Rúbia querendo que funcione a internet embaixo da água. Ó, serviço que eu vou ficar tendo melhor. Eu quero! Ó, não tem internet. Ó, adoro, né? Gente, tudo sem ser piada, pelo amor de Deus! E submergiu com o submarino, então eu acredito que o confineio já está aí finalizando, né? Pode ir embora! Sai do submarino! Boa! Olha a escotilha aqui, ó! Não é fácil, não. É bem apertado aqui. Mas tem bastante coisa pra agarrar, pra segurar. Não dá pra sair fácil. Aqui o rapaz da tripulação super bacana. Foi ali, deu um tchauzinho pra gente. E ganhamos um certificado personalizado ali do Morar na Gringa, que participou dessa experiência no Simba Submarino. Ali, ó, 25 metros de profundidade. Tá vendo, ó, o cara tem ali o iate dele, mas ele coloca o Ford Ka ali, porque tem que ser um carrinho pequeno, né? Não pode ser um carro muito grande. Também porque o cara gastou tudo o dinheiro dele no iate, né? Não dá pra comprar nada. Só um Ford Ka, né? Retornamos aqui, gente, ao local da partida. E nós estávamos, assim, transbordando felicidade. Bom, passeio, não tenho o que falar. A gente gostou pra cacete. Se você não segue a gente aí no Instagram, vai lá, dá uma olhadinha no nosso Instagram. Tá aqui embaixo, colocamos aqui embaixo. E lá vocês podem ver mais fotos, né, que a gente colocou aqui no passeio. Sim, Brigada, é lindíssima. Esse lugar aqui é muito bonito, né? Nem imaginava que tinha essas belezas assim no Egito, tá? A gente recomenda esse passeio e Egito não é só pirâmide, minha gente. Tem muita coisa legal no Egito. Vou deixar aqui embaixo também o link do passeio, se você tiver interesse em saber, custo, data que tem disponível, você pode olhar aí também, tá bom? Morar na Gringa! Morar na Gringa!